Obrigado gaúchas e gaúchos pelo apoio que estamos recebendo. Heise para governador, vamos cuidar da nossa saúde. Aí alemão, valeu tchê, Santa Rosa e região estão contigo. É um batalhador em defesa do povo gaúcho. Eu vou de 11, tchê. Eu sou o pastor Paulo Roberto Matias da Igreja Poder da Fé e estou com o Heise. O Heise é o nome mais adequado, ele é um homem que tem um legado. Luiz Carlos Heise para governador, votem no 11. É 11! O Heise é o nome mais adequado, ele é um homem que tem um legado.